Hyundai Creta 2022 estreia em quatro versões. A Hyundai lançou no Brasil a segunda geração do Creta, que estreia com visual reformulado, novos equipamentos e motor turbo para a maioria das versões. O Creta de segunda geração será vendido nas versões Comfort, Limited, Platino e Ultimate. As três primeiras trazem sempre motor 1.0 turbo. O topo de linha é a única com motorização 2.0. Apesar do maior porte, o porta-mala tem ligeira redução no volume e passou de 431 no antigo para 422 litros, 9 litros a menos. O novo Creta passa a ter faróis divididos em andares, como até quatro peças formando conjunto. As rodas têm novo desenho e todas as versões podem vir nas medidas de 16, 17 ou 18 polegadas, tamanho inédito para o SUV. Do lado de dentro, o Creta aposta em painel com desenho estilo duplo cockpit. O volante possui quatro raios de todas as versões de revestimento em couro a partir da intermediária. A central multimídia pode ter tela de 8 ou 10 polegadas, sempre com espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay via cabo. Os novos equipamentos para o SUV incluem seis airbags de série, desde a versão básica. Além do teto solar panorâmico, freio de estacionamento com acionamento eletromecânico, câmeras 360 graus, auxiliar de pontos cegos via câmera, carregador de celular por indução, seletor de módulos de condução e sistema de condução semiautônomo. O pacote de segurança Hyundai Smart Sense, além da Smart Camera 360, vem com câmera para monitoramento de pontos cegos. Outra novidade em termos de conectividade são os comandos de voz. Ao pressionar um comando no volante, uma série de funcionalidades do veículo podem ser acionadas por voz, tais como ligar e desligar o ar-condicionado, ativar a ventilação do banco do motorista e abrir e fechar o vidro do motorista. Caso o Blue Link esteja ativado por comando de voz, também é possível enviar mensagens de texto, obter informações sobre o clima e encontrar pontos de interesse para a navegação. Na mecânica, o novo Hyundai Creta 2022 possui duas opções de motorização. O 1.0 TGDI 3 cilindros turbo flex utilizado no HB20 produz 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque com etanol ou gasolina. Já o 2.0 aspirado na família N1 recebe atualizações e passa a ser chamado de 2.0 Smart Stream. Agora produz 167 ou 157 cavalos de potência e 20,6 ou 19,2 kgfm de torque. Para toda a linha, o câmbio é sempre automático de 6 marchas e a tração somente dianteira. Os freios passam a ter disco também na traseira desde a versão básica. Para a versão de motor 1.0, o consumo do Creta 2022 no padrão do Inmetro é de 8,3 km litro na cidade e 8,7 km na estrada com etanol. Com gasolina, as médias são 11,6 km urbano e 12 km rodoviário. Já o novo Creta 2.0 registra consumo de etanol de 7,7 km na cidade e 8,7 km na estrada. Com gasolina, na mesma ordem, cidade e estrada, são 10,9 km litro e 12,4 km litro. Todas as versões possuem sistema Start-Stop. O modelo possui garantia de fábrica de 5 anos e a nova geração do SUV Creta está disponível em 4 versões. Com motor 1.0 Turbo GDI Comfort por R$ 107.490,00. Limited por R$ 120.490,00. E Platinum por R$ 135.490,00. O Ultimate com propulsor Smart Stream 2.0 por R$ 146.990,00.